Vou desenrolar cara, vou desenrolar, vou desenrolar A joelha, a joelha, dá logo a joelha, vai morrer, vai morrer, vai morrer Pelo amor de Deus cara Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará Direito do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza E nele eu profiarei, ele me livrará do laço do passareiro e da peste feliciosa E o cairão ao meu lado, dez mil a minha direita Deu sorte, vou voltar, deu sorte, deu sorte, vai morrer, vai morrer Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Tais fiel Senhor Vem ver, nos trago da dor Se a dor vai sofrer Naqueles momentos Naqueles momentos que dão Vem, começa a chorar E foi por você Que ele mostrou o santo amor Quem sabe você pensava que este jovem iria ser mais uma vítima Entre milhares de pessoas que morrem diariamente Existe alguém que sempre está se entregando para Jesus E ele tem livrado Este jovem não morreu na mão de Satanás Ele morreu ao contrário Ele morreu para o mundo Se você sentiu o toque de Deus Compartilhe este vídeo Com quantas pessoas puder Assim você estará evangelizando Ele morreu ao contrário Ele morreu ao contrário Ele morreu ao contrário Ele morreu ao contrário Ele morreu ao contrário